Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, onde ele mudou aí as regras referente à pontuação de resgate dos seus programas. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank fez uma alteração junto ao seu programa de pontos átomos, onde você resgata para o Latanto, o Dazul, Smiles e também a TAP. Porém, houve uma redução de pontos para alguns e elevou-se os pontos para outros. Então a gente vai dar uma olhadinha como ficou após a mudança do C6 Bank para resgate no seu programa de pontos. Veja. Vai clicar então aí no menu, viagens, transferências entre programas, e você vai escolher então lá o Latanto, Dazul, Smiles ou a TAP, a Air Portugal. E aí nós vamos clicar sobre a Latam e verificar quantos pontos agora necessita para transferir os pontos átomos para a Latam. Neste caso, a Latam ficou com 5 mil pontos, o mínimo para transferência, tá certo? No caso do TudoAzul, ficou com 100 pontos para transferência. Ou seja, a pontuação mínima para o TudoAzul ficou espetacular. 100 pontos, tá? O mínimo é 100 pontos, ficou show, tá? E aí se você pega uma promoção de pontos em dobro, né, acaba melhorando mais ainda. A Smiles ficou então com 5 mil pontos também. Então para a Smiles ficou show de bola a pontuação de 5 mil pontos. E para a TAP, a Air Portugal, ficou com 50 mil pontos. Aqui foi onde houve a maior elevação de pontos para resgate da TAP. Antigamente a TAP era 20 mil pontos, agora ficou com 50 mil pontos. Exigindo mais das pessoas para gastarem com o cartão de crédito do C6 Bank para então conseguir fazer as transferências para a TAP. Neste caso, chama a atenção da TAP, mostrando para nós aqui que provavelmente o público do C6 Bank vinha transferindo com mais fervor para a TAP. Uma porque era necessário apenas 20 mil pontos, tá? E aí nesse caso, o caso pega uma promoção aí em pontos turbinados, acabava levando mais vantagem ainda perante ao programa. No entanto, para você poder participar do programa de pontos do C6 Bank, você precisa ter um dos cartões do C6. O cartão estándar, o cartão plátino ou o cartão black dos C6 Bank emitidos pela bandeira Mastercard. Vamos conhecer um pouquinho esses três cartões. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O cartão estándar do C6 Bank não tem anuidade nenhuma. E a pontuação do cartão é 0,3 no débito e 0,5 no crédito. E não cobra anuidade. E ainda você pode acelerar, turbinar os seus pontos com o acelerador de pontos do C6 Bank. Já para o cartão plátino do C6 Bank, anuidade é grátis para sempre. E você também pode turbinar os pontos do cartão plátino do C6 Bank. A pontuação é 0,3 no débito e 0,5 no crédito, podendo aumentar, acelerar através do programa de acelerador de pontos do C6 Bank. Já o cartão Mastercard Black do C6 Bank, ele tem 2,5 pontos a cada dólar gasto, somente no crédito. No débito não tem. E você pode também ter aí a isenção da anuidade do cartão, uma vez que ele cobra anuidade 12 parcelas de R$ 85,00. Você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais. Gastando R$ 8.000 ou mais, isenta anuidade 100% do cartão. Também é possível isentar através de investimentos. R$ 50.000 investido no C6, isenta anuidade do cartão também. Uma outra possibilidade é você vender os seus pontos átomos para o próprio C6 Bank, trocar os pontos por cashback. Ou seja, 50 mil pontos do C6 Bank, que equivale a R$ 150,00, cairia na sua conta e poderia pagar, então, a anuidade do cartão Black. Lembrando que o cartão Black do C6 tem muitos benefícios. 4 acessos no Lounge Key para o titular e 4 acessos para cada adicional. São 6 adicionais inteiramente grátis. Acesso livre à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos, no Terminal 3. Também um ano grátis no programa Happy Prime. Além disso, você pode trocar as cores do cartão de crédito. Você escolhe essas cores, a cor que mais combina com você. Você pode solicitar até 4 pegs de pedágio grátis para você também. Você pode comprar no Shopping do C6 e ganhar cashback também. Além de participar das promoções do Shopping Store do C6 Bank. Eu não achei assim tão ruim essa mudança do programa do C6 Bank, com exceção para a TAP. Porque para a Latam, para a Azul e para a Smiles ficou show de bola. Agora, para a TAP, quem realmente usa esse programa vai ter que gastar um pouquinho mais de energia para conseguir juntar 50 mil pontos e transferir para a TAP. Aí sim, quem usa muito a TAP vai sentir um peso de pontos a mais para poder conseguir fazer essa transferência. Mas quem usa a Latam Azul e Smiles ficou top, topíssimo. Ficou muito bom mesmo. Então está aí para vocês as mudanças no programa de pontos do C6 Bank. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Matheus Galo, um grande abraço. João Batista Magalhães, um grande abraço. Ronaldo Araújo, um grande abraço. Helena Martins, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto